Estamos aqui no ginásio de esportes, onde a prefeitura está fazendo um trabalho de melhoria e aqui com a gente o secretário de esportes, Maurílio Corrêa. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que está sendo feito aqui pela Secretaria de Obras a pedido do prefeito municipal. Isso aqui é um pedido da Secretaria de Esportes, a gente pediu junto ao nosso prefeito, nosso engenheiro, que nós tivemos o prazer e a graça de receber isso aqui, essa reforma agora antes do aniversário de Timbir. Onde vai acontecer, a maior parte dos eventos aniversários da cidade vai ser aqui nessa quadra e a gente vai deixar ela novinha, bonita, bem organizada, para que no dia 5 de abril isso aqui esteja um espetáculo para a gente poder fazer as nossas atividades aqui. Agora eu podia observar também que estão dando uma melhorada ali na grama do estádio. Estamos trabalhando no estádio também, nós estamos fazendo aí uma melhoria do gramado, também preparando o gramado para o dia 5 de abril à tarde, que se Deus quiser nós vamos ter aqui a seleção de Timbirense contra outra seleção, que nós ainda não sabemos qual é a seleção que vai vir para cá, mas nós estamos trabalhando para isso. Agora a gente pode observar também que a demanda de atividades nesse local aqui, ele aumentou muito, né? Então precisa realmente que dê essa melhorada para que essa garotada possa ter um espaço mais adequado para se divertir e para praticar esporte. Com certeza. Vamos dizer, a nossa demanda aqui na Secretaria de Esporte, ela cresceu muito mesmo, cresceu quase 100%, né? A gente fica feliz em trabalhar para essa juventude, porque o nosso trabalho aqui é um trabalho voltado para elas, exatamente para a juventude de Timbiras. Isso é um trabalho que a Secretaria de Esporte faz junto com o prefeito e nós temos melhorado muito. O esporte de Timbiras hoje está de parabéns pelaquilo que a gente está fazendo, né? Não só o Peladão, como o Campeonato de Branco, o Torreio de Barrio, o Futsal, enfim, nós estamos fazendo de tudo aqui pela juventude de Timbiras. E vamos continuar trabalhando, dando esse apoio à juventude, junto ao nosso prefeito, aquelas pessoas que nos ajudam, a gente agradece todos os dias. E a mídia de Timbiras tem feito um trabalho interessante, bom demais em relação ao esporte, porque vocês veem o nosso trabalho e nós vamos continuar trabalhando, dando essa alegria a essa população. Agora eu acho legal também essa parceria, né? Você solicitou o prefeito e aí conversou com o secretário de Infraestrutura e de imediato o secretário de Infraestrutura já montou a equipe e a equipe está aqui trabalhando. Essa parceria é muito boa com os demais secretários, né? Ah, com certeza, Romulo, e isso aqui nós conversamos na sexta-feira, quando deu na segunda-feira, o Paulinho já veio pra cá com a equipe dele, o engenheiro veio acompanhando ele até aqui e graças a Deus ele está vindo aqui, né? Já está bem adiantado o trabalho aqui e eu acredito que lá pelo dia 20 a quadra vai ser entregue novamente para a população de Timbiras. Obrigado, Maurílio, pela entrevista. Queremos aqui parabenizar o prefeito pela atitude, né, de dar essa oportunidade de melhoria dessa quadra, que é um espaço, como o próprio secretário falou, muito utilizado. Parabenizar também o secretário de Infraestrutura, nosso querido Chiquinho Feitosa, pela disponibilidade, pela agilidade em mandar fazer o serviço. E, claro, parabenizar o secretário de Esporte pela atitude de solicitar do prefeito e o prefeito mandar de imediato fazer o trabalho de melhoria, porque aqui é muito importante e necessário esse espaço para a nossa juventude timbirense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho